Minha mulher começou a discussão Mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que que é o logo você Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde? É o Mandela Fui, partiu aonde? É o Mandela Fui, partiu aonde? É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde? É o Mandela 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 Minha mulher começou a discussão Mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que que é o logo você 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 Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde? É o Mandela 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 Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde? É o Mandela 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 Fui, partiu aonde? 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 Tchau.